E aí, chegou a hora da nossa verdade, a hora da verdade, 1h37 aqui em São José do Rio Preto, muito obrigado pelo carinho, já começa com aqueles abraços, agora há pouco ligou aqui para nós o Kleber, mototaxista, grande abraço para o Kleber, e o Kleber já comentou sobre Santa Clara, um bairro importante de Rio Preto, que a hora da verdade vai aparecer por lá. Um abraço para o Kleber então, um abraço para a Mirassol, nossa amiga Catherine, um abraço para ela também, um abraço para Rio Branco, para a doutora Gisele, grande abraço. E o nosso programa está no Facebook, o pessoal acompanha, são milhares de visualizações. E você pode e deve participar pelo WhatsApp do povo, que é o 17996120226. Aqui você manda a sua denúncia, aqui você faz a sua reclamação, você nos traz um caso, pode ser direito do consumidor, cidadania. O importante é que você é respeitado e ouvido aqui no SBT, a TV da família, ok? Bem, hoje nós vamos tratar de produtos contrabandeados, produtos ilegais, preste muito atenção. É um direito do consumidor conhecer a procedência dos produtos, ter os selos e certificados de procedência. Eu vou ouvir hoje aqui a nossa diretora da Vigilância Sanitária de Rio Preto, a Miria, que vai trazer importantes informações para nós, ok? Bem, ontem vocês acompanharam comigo, esses forçados apresentadores, sua equipe de produção. Nós estivemos visitando os viadutos de São José do Rio Preto. Ficamos estarecidos com o estado de conservação e manutenção de algum deles. Em especial, o viaduto Jordão Reis. Jordão Reis, aquele que liga a Avenida Bade Bacite, se não há mais ou uma das mais importantes avenidas de Rio Preto, ele liga a Avenida à região norte de Rio Preto, ou seja, a Avenida Filadelfo. É um viaduto super movimentado. Bem, vocês vão se lembrar, depois o pessoal vai passando as imagens para nós, que enquanto nós estávamos lá, nós vimos uma árvore nascendo, nascendo não, crescendo, se desenvolvendo, nós vimos rachaduras e frestas. E tudo isso, este humilde advogado, né, dando seu palpite de engenheiro, aparentemente essas frestas e o estado de conservação, nos assustaram. Mas quem sou eu para dizer se está tudo certo ou não? E vocês já sabem o nosso lema, aqui nós trabalhamos com a verdade. Então não adianta nós darmos uma opinião naquilo que nós não temos o devido conhecimento técnico. Por isso temos que respeitar os técnicos e chamar quem entende. Nesta linha, nesta linha de pensamento, o que eu fiz? Falei, gente, claro, vamos ouvir a Prefeitura Municipal, que é a responsável, ok? Convidamos o Secretário de Obras, ele não pôde comparecer por outros compromissos, que nós chamamos bem em cima da hora. No entanto, mandaram uma nota, vou ler daqui a pouco a nota para vocês, claro. Mas, veja bem, quem eu trouxe aqui? Eu convidei uma pessoa, um amigo nosso, que ele é perito judicial. É o engenheiro Salvador Papandré. Bom, ele é perito, ele vai ficar bravo agora que a pessoa vai fazer conta da idade dele, mas ele só para o Fórum, para a Justiça Estadual, ele é perito há 35 anos. E para a Justiça Federal, 20 anos. Você lembra daqueles prédios que caíram em Rio Preto há 20 e poucos anos atrás? Pois bem, ele foi o perito que trouxe o laudo, que fez o laudo das causas. Portanto, a Hora da Verdade, hoje, se embasa. Hoje, ela traz uma autoridade no assunto, para nos ajudar aí em casa. Porque, gente, é muito grave. Meu Deus, será que o viaduto Jordão Reis e o Sodré, que é aquele da Andaló, será que eles estão bem? Será que eles suportam a carga que hoje passa por eles? Será que a manutenção está sendo feita corretamente? Então, vamos lá? Meu amigo Salvador, faça favor. Como é que você está, meu querido? Muito obrigado. Eu quero primeiro, chega mais perto, mais perto aqui. Eu quero primeiro te agradecer, né, para comparecer aqui ao vivo. Fala para nós, Salvador. Você conhece os dois viadutos. O que você fala? Vamos começar primeiro pelo Dandaló, aquele que há o estudo, para tentar usar ele para o acesso aos ônibus agora. O que você me fala, aparentemente, como engenheiro, perito judicial, o que você me fala da manutenção deles? O que você pode ver a olho nu, sem maior aprofundamento? Bom, a olho nu, acontece o seguinte, os viadutos, como todas as obras de arte, né, públicas, particulares também, mas o que evidencia no momento são as obras públicas. Nós não temos uma cultura de manutenção periódica, né? Então, o que ocorre? A cultura da manutenção periódica, essa falta, incide no agravo da situação. Por quê? Esse viaduto, por exemplo, quando ele foi projetado em torno de, no mínimo, 40 anos, na década final de 60, por aí 70. Tudo antigo, então. Antigo, tem mais de 40 anos. Imagina, naquela época, o fluxo de veículo que tinha naquele período... Bem menor. Bem menor. Os veículos, por exemplo, caminhões, né, tinham um porte menor, hoje tem maior, embora eu não creio que passe carreta lá, né, entendeu? Então, a demanda aumentou. E o que ocorre? Toda a estrutura de edifícios, de pontes, viadutos, elas são projetadas para suportar as cargas próprias, peso próprio, que é uma carga permanente. Já é grande. Já é grande. O revestimento, que no caso é o capinhamento asfáltico, e as sobrecargas. E as sobrecargas, né? Ocorre que... Olha lá aquela ali, Salvador, olha lá. Aquela fresta, por exemplo. Aquela ali, é normal aquela fresta no viaduto? Não, é normal. É normal. É normal. E aquela árvore nascendo? Não é normal. Não é normal. Não. O que que indica uma árvore dessa nascendo ali? Indica, primeiramente, falta de manutenção. Certo. Por quê? Ela está nascendo no vão, que é uma junta de dilatação. Então, quer dizer que esse vão seria normal, porque tem que ter um espaço para se movimentar. Tem. Que é a dilatação. É, porque as estruturas expostas em tempéria, ao sol, à chuva, né, elas estão sujeitas à dilatação, retração térmica. Mas todo esse espaço, você viu, em palmo, é normal? Não, mas são colocadas juntas, né, material vedante nesse espaço, entendeu? Porque é o seguinte, essas juntas movimentam com a carga, com o vento, com frenagem de veículo de carga, entendeu? Então, quer dizer que esse espaço até é normal. É normal. Mas agora, nascer uma árvore no meio do viaduto, não. Isso significa que está entrando água nesse vão. Isso pode comprometer. Claro, a água que escoa caiu, tudo bem, mas onde está a árvore aí, ela está retendo umidade e vai potencializar um agravamento, né, uma desestruturação nesse ponto, futuramente. Lá no Abreu Sodré, no outro viaduto, parece que você identificou alguma, eu não tenho imagens aqui, mas eu passei de carro lá e parece que eu vi estrutura aparente até de ferro. Isso procede? É, lá no Abreu Sodré, eu vi alguns pilares com armadura, não é oxidação que é o início, é com corrosão. 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 Então você viu ferro exposto com corrosão. Mas pelo diâmetro do pilar, pelo menos as armaduras aparentes ali são em pequena intensidade. Mas já se chama atenção. Já se chama atenção. Significa que a estrutura está doente. Está entendendo? Essa palavra foi boa. É. Mas do jeito que está, dá tempo ainda de começar um tratamento, né? Tempo, porque existe um coeficiente de segurança no concreto, no cálculo, nas cargas todas, né? Então ela está denunciando, ó, eu estou doente, né? Precisa recuperar. E não, inclusive, não foi só essas armaduras expostas na base de um dos pilares ali. A laje do tabuleiro, eu verifiquei algumas fissuras, trincas nela, que em função, veja bem o que eu tenho percebido lá. Pela própria idade da estrutura, ela tem uma vida útil. Perfeito. 50 anos, 60 anos. E ela está dando sinais. Ela está dando sinais. Ela já é no centro, ela já está abaulada. Perfeito. Está entendendo? O que ocorre que eu acho um agravante? Perfeito. São feitas recapiamentos sucessivos. Ou seja, é uma série de fatores. Série de fatores. Salvador, nós vamos ter que... Está acabando o nosso tempo aqui. O assunto ficou tão bom. Inclusive, fala com a minha produção. Às vezes, tem que esticar o tempo. Sim. Porque agora eu fiquei até mais preocupado com a situação dos viadutos. Mas eu vou ler a nota agora da prefeitura. Olha aqui, eu vou aqui para a câmera 1. Está bom. Renatão, olha, eu quero já agradecer meu amigo Salvador. Vamos voltar nesse assunto, tá? Olha só a nota da prefeitura. Na próxima semana, haverá uma audiência técnica com os engenheiros projetistas que elaboraram os laudos para que os técnicos da prefeitura possam tirar todas as dúvidas sobre a utilização do viaduto. Quanto ao viaduto Jordão Reis, há um estudo em andamento em todos os viadutos para verificar quais são as necessidades de cada um e qual a real condição deles. O estudo está sendo realizado por uma empresa terceirizada. E, por enquanto, não existe nenhum pedido para interdição imediata. Bom, a gente agradece a nota da prefeitura, mas me preocupa. Eu gostaria realmente que houvesse uma atenção maior. O Ministério Público de São José do Rio Preto também já está de olho nisso. Estou preocupado. Levantamos a bola aqui e a bola parece que está rolando. Eu vi muito estudo, estudo, estudo e não vi prazo. Isso me preocupa, né? Mas vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar de coisa boa? Eu quero falar... Vocês sabem que anunciar conosco aqui é sinal de respeito e credibilidade junto ao consumidor. E eu gosto de falar da clínica para todos, clínica odontológica. Vamos investir na gente? Olha, você tem direito a ter uma boca saudável, bonita. E eu estou falando pra você, gente, da clínica para todos. Ela tem um conceito de clínica odontológica que oferece serviço de qualidade com valor diferenciado para atender todo mundo, principalmente nessa época que o dinheiro está curto. Mas, olha, você pode passar lá, fazer um orçamento sem compromisso. O atendimento é rápido, você não fica esperando. E o mais importante, são profissionais gabaritados, gente preparada e com muito calor humano. E, obviamente, respeitando o seu direito, né? E é fácil de chegar lá, fica aqui no centro de Rio Preto, ali na Bernardino de Campos, 2664, coladinho ali com a estação rodoviária. E pra você ter mais informações, agendar um horário, tudo certinho, liga no 17-3231-1077. Dentista para todos, é isso aí. Bom, nós vamos pro nosso intervalo e depois nós voltamos falando dos riscos de produtos contrabandeados, piratas, ilegais. É direito do consumidor conhecer a procedência e ter qualidade naquilo que adquire. Vamos pro intervalinho e voltamos daqui a pouquinho. Gente, vocês estão vendo aqui, eu tenho a força. Na verdade, eu tenho uma linda pulseira. Renato, mostra aqui pro pessoal. É a pulseira energética da Kenko Energy, ó. Olha que chique. Vermelha, a cor da Hora da Verdade. Muito obrigado, pessoal da Kenko Energy. E você vai poder ganhar uma pulseira dessa também, você que acompanha a Hora da Verdade. E falando de respeito e credibilidade com o consumidor, está aqui meu amigo Wagner, da Kenko Energy. Vai daí, meu amigo. É isso aí, Gê. Olha só, pessoal. Hoje nós estamos aqui apresentando esse produto, colchão magnético com vibroterapia, tá? Esse é o nosso colchão magnético. Colchão magnético pra você que já ouviu falar, sabe dos benefícios. Melhor artrite, artrose, reumatismo, dor na coluna, inchaço, estresse e várias outras coisas. Eu quero te convidar a ligar no nosso 0800, que tá aparecendo aí na sua tela. 0800-297-7007. Liga lá, um atendente vai te atender. Vou me encaminhar um vendedor na sua casa, se for o caso. Ou, se caso você quiser, vai até a nossa loja, Avenida Badibacite, número 3800. Deita no produto, conhece os benefícios. Lá nós temos, Gia, eu sempre falo aqui, testes físicos pra você conhecer o produto, pra você deitar e saber o que você está levando pra sua casa. Ô, Gia, e nós temos uma novidade aqui pro seu programa, tá? Conta pra nós. Nós estamos agora com um sorteio pra você que ligar no nosso WhatsApp, mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Você vai mandar lá a mensagem Kenko Energy e você vai concorrer a um sorteio de uma linda pulseira que vai passar aí na sua tela. Põe aí. Olha só a pulseira, essa mesma que eu tô aqui, a mesma que o Jean está usando. E a pulseira magnética. Você que mandar Kenko Energy lá no nosso WhatsApp, sexta-feira nós faremos o sorteio e você vai concorrer a essa linda pulseira. Só mandar no nosso WhatsApp Kenko Energy, Jean. É isso aí, Vagnão. Ó, obrigado, Wagner. Gente, vocês viram? É linda pulseira. Renatão, mostra de novo aí pro pessoal. Entendeu? Eu tenho a força, hein? Tá aí. Coisa linda. Só que, gente, tem que mandar o WhatsApp. Não é o do povo, não. É o WhatsApp da Kenko. Tá lá embaixo, passou na telinha. E sexta-feira, sexta-feira, quem mandou o WhatsApp vai participar do sorteio. E ela tem muitos benefícios pra saúde. Mas eu vou deixar o Wagner falar amanhã desses benefícios que realmente funciona o negócio, gente. Obrigado, Vagnão. Um abraço. Bom, eu quero agora chamar um VT, gente, que onde nós mostramos, nós vamos mostrar pra vocês como está a situação de produtos contrabandeados e falsificados. São prejuízos pra sociedade como um todo. Seja na saúde pública, seja de impostos, olha, é uma barbaridade. E parece que às vezes autoridades, algumas autoridades não dão devida atenção pra isso. Vamos dar uma olhadinha no VT? Vamos lá. Cigarros, óculos, bebidas, roupas, peças para carros. Não há mesmo limite para o mercado da pirataria. Grande parte destes produtos vem de fora do país, a maioria da China. O que tem preocupado os órgãos que combatem essa prática é que a falsificação atinge também materiais cirúrgicos e hospitalares, como bisturis, gases, agulhas e catéteres. Quando há uma perda de poder aquisitivo da população em relação à crise econômica e há uma oferta maior desse tipo de produto com preço mais baixo no mercado, obviamente se entende que tem mais produto falsificado entrando no território brasileiro e à disposição. No ano passado, dobrou o número de apreensões de itens ligados à saúde. Foram recolhidos 100 mil materiais. O prejuízo da pirataria em geral para a economia brasileira em 2018 foi de 160 bilhões de reais. 11% a mais que em 2017. Mas o problema não é só financeiro. Itens falsificados relacionados à saúde, por exemplo, provocam danos ao paciente e ao profissional, já que não passam por critérios de segurança. É o que explica o diretor da Associação Paulista de Medicina. Podem provocar lesão nos tecidos, os fios não segurarão as suturas como esperado ou podem provocar reações, processo inflamatório no local de uma cicatrização adequada. O baixo preço pode até ser atraente, mas aliado à má qualidade, se torna uma armadilha. Todo produto falsificado é produzido sem nenhum padrão de qualidade, de higiene e sem privilizar a saúde e a segurança do consumidor. É literalmente o barato que sai caro. Gente, eu fui procurado recentemente por um grupo de empresários que denunciaram a venda de óculos com falsificações, de armações. Fiquei escandalizado. É outro problema grave que acontece em todo lugar, especialmente em Rio Preto. Mas parece que as autoridades tomaram algumas medidas e melhorou. Só que vocês viram aí que a questão não é só óculos, não, é muitas outras coisas na área da saúde. Nossa amiga Miriam está aqui. A Miriam, ela é gerente, tá? Miriam, tudo bem, minha querida? Obrigado por vir até aqui no SBT. A Miriam, ela é gerente da Vigilância Sanitária de São José do Rio Preto. Chega mais aqui perto mesmo, vem cá. Conta pra gente, Miriam, lá na Vigilância Sanitária, o que vocês já viram ou têm visto de produtos, seja na área de saúde, ou seja, produtos do dia a dia, que vocês já receberam denúncias, já constataram? A Vigilância Sanitária, ela trabalha na fiscalização de produtos de interesse à saúde. Perfeito. Então são alimentos, são produtos médicos, cosméticos, produtos de limpeza, medicamentos, né? Uma gama de produtos. Perfeito. O que nós temos visto, o que tem de maior risco aqui, que é muito difícil o controle pela Vigilância, é a questão dos produtos saniantes, que são os produtos de limpeza. Ah, aquele pessoal que anda na rua, vendendo na garrafa de pé, de refrigerante. Isso, porque aquele lá, não existe só o risco de uma ingestão acidental por uma criança, por um animal, mas existe também o risco de uma intoxicação por inalação ou não em contato com a pele. O que tem a dentro, né, Miriam? Justamente, você não sabe qual que é a composição, como que a pessoa fez aquilo e você ainda corre o risco de, em vez de você estar limpando a sua casa, você está contaminando. Estragando também o riso. Porque você não sabe como que foi. E depois também é difícil achar para quem reclamar, né? Sim, você não tem um produto que não tem procedência, porque um produto, na hora que você vai comprar o produto, você tem que prestar atenção nas... Então, tem algumas dicas importantes aí, né, Miriam? Sim, sim. Por exemplo? A primeira coisa é a informação em português. Perfeito. E as informações... Se não tiver informação em português, já é um indício que é contrabandeado. Sim, sim. Perfeitamente. No caso de produtos saneantes e cosméticos, o estabelecimento não necessariamente precisa ter licença na vigilância sanitária. Ah, tá. Agora, medicamentos e produtos para saúde, é a primeira coisa, o estabelecimento tem que estar licenciado. Perfeitamente. E aí, no rótulo de todos esses produtos, tem que ter as indicações do fabricante, tem que ter toda a identificação de quem fabrica, o endereço, o número de registro ou notificação no órgão, que é a Anvisa, tá? Tem que ter todas essas informações, as precauções, o modo de uso, em todos os produtos relacionados à vigilância sanitária. Ô, Miriam, e a vigilância de Rio Preto, vocês realmente, quando visitam uma clínica, vocês avaliam e analisam se aqueles equipamentos, produtos, têm procedência? Sim. É um trabalho de vocês, então? Sim. Quando a gente avaliar, quando a gente vai fazer a inspeção na clínica... Quando você vai dar o alvará para a clínica? Sim, é até um motivo de reclamação, porque a gente abre os armários, as gavetas... Ah, legal, a população saber. ...para ver se os produtos têm procedência, para ver se os produtos estão esterilizados, né, quando for o caso. Se alguém tiver suspeitas de algum lugar, que vende, comercializa ou se utiliza de produtos não legalizados, como é que faz para falar com a vigilância sanitária? Bom, nós temos o canal da saúde, que é a ouvidoria, tá? É pelo e-mail, é sms.ouvidoria... sms.ouvidoria... arroba riopreto.sp.gov.br E tem o telefone também, que é 3216-9758. Perfeito. Miriam, muito obrigado por você sair lá da vigilância para vir nos ajudar aqui, tá bom? Obrigadão, viu? Valeu mesmo. Vocês viram a importância disso, gente? É muito importante tomarmos cuidado, o perigo está literalmente na nossa porta, né? E às vezes a gente coloca para dentro de casa. Tudo bem, o pessoal tem que vender seu produto, ganhar seu dinheirinho, mas antes de tudo, a saúde em primeiro lugar. Bom, e por falar em primeiro lugar, o primeiro lugar em vendas de pneus de Rio Preto, hoje é a Tonelli. Vocês sabem por que é o primeiro lugar? Por causa das promoções, a credibilidade e o respeito com o consumidor. E eu vou falar das ofertas. Preços imbatíveis. Pneu aro 13 a partir de R$ 199,90. Aro 14 a partir de R$ 179,90. O aro 15 a partir de R$ 199,90. R$ 199,90. E o aro 16 da Goodyear a partir de R$ 269,90. O par de amortecedor remanufaturado a partir de R$ 99,90. E o kit que inclui revisão, troca de correia dentada, mais o tensor, mais a troca de óleo a partir de R$ 299,90. Para carros nacionais, R$ 1,0. Tudo em 10 pagamentos, sem juros, no cartão de crédito. Venha para a número 1, a Tonelli, aqui em Rio Preto, na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341. Liga antes, é a 0800-500-3000. Se chegar também na hora, vai ser muito bem atendido. Grande abraço para o pessoal de lá. Gente, um grande abraço para todos. A paz de Deus. E amanhã, as principais queixas no Procon. Telefonia. Acompanhe com a gente. Fiquem com Deus.